Fala rapaziada do Projeto Revelar, rapaziada de Goiânia, quem tá falando aqui é o Renan, tô aqui com o Tony, diretamente de São Paulo, campeão de Libertadores aí, quero agradecer pelo carinho de todos, rapaziada do Projeto, rapaziada de Goiânia, quero mandar um abraço pra geral, tá bom? E vamos que vamos, tamo junto. Tamo junto aí, obrigado Renan pelo carinho de sempre, Projeto Revelar, foco no sonho, porque aqui ó, hoje é realidade, tamo junto.